Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala sobre o setor sucro energético. Vamos atualizar as informações relativas à safra que está aí em andamento no centro-sul do país. Agora com foco lá em Macatuba, São Paulo, região de Lençóis Paulista, Bauru. E para a gente atualizar essas informações e também trazer essas perspectivas para a próxima temporada, a gente conversa agora ao vivo com o Paulo Roberto Artioli, que é produtor de cana, diretor da Tecnocana e ele que é um fornecedor do grupo Zilo. Paulo, muito boa tarde e obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonatas. É uma satisfação estar com vocês. Estou aqui para enriquecer as notícias de vocês aí sobre o setor. Isso é muito importante. Com certeza, Paulo. Bom, vamos começar então em relação às informações que vocês têm aí a campo. Falando sobre essa finalização, a gente está aí entrando no mês de novembro, imagino que os trabalhos já dessa temporada atual estejam na finalização e queria que você atualizasse para a gente. A gente já tem, Paulo, aí na sua região a finalização da colheita dos trabalhos de moagem da safra 2022-23? Jonatas, o grupo ainda não terminou, nós temos uma moagem. Nós entregamos em duas usinas do grupo, o qual nós somos parceiros, que é o grupo Zilo. Uma das unidades está prevista para o dia 18, outra para o dia 23. A unidade de Macatuba é dia 18 e a unidade de Lençóis Paulistas é dia 23. A safra está decorrendo muito bem, nós tivemos aí agora umas chuvas, mas não atrapalhou tanto assim, então está dentro do previsto termo de safra. A não ser que as chuvas dêem uma intensa nesse final de semana igual está marcando. Mas até então ela está dentro do tempo previsto, sim. Perfeito. Você disse aí em relação às chuvas, aí para vocês então a chuva não teve grande impacto nas últimas semanas? Ouvi algumas informações de que em algumas áreas do centro-sul houve. Aí no caso de vocês, então não? Não, não atrapalhou assim a nível de aumentar muito a moagem, não. Mas, assim, a gente está recuperando na entrega diária, nas cotas diárias, para ver se realmente termina dentro do término previsto pelas usinas. Perfeito, Paulo. Tem expectativa de chuva, né? Aí nos próximos dias, nesse final de semana. Alguma má atenção? É, está marcado nesse final de semana um pouco de chuva, sim, tá? Mas a chuva é sempre bem-vinda, né, Jonas? Nós passamos aí dois anos aí, os quais nos atrapalhou bastante, né? Com deficiência hídrica muito acima do normal, né? Que impactou até em perda de produção, tudo isso aí. Mas, graças a Deus, dentro dessas... Do que foi o clima, foi tudo nós conseguimos aí manter a produção, tá? Dentro do... Aquilo que nós almejávamos, né? Não teve... Nós tivemos seca, tivemos geada, tivemos contratempos, assim, em 2020, em 2021, que nos afetou bastante, mas, assim mesmo, com práticas, com manejo e uma diferenciação um pouco naquilo que a gente vinha fazendo nos últimos três anos, né, pra cá. Graças a Deus, estamos aí recuperando a nossa produção. E é isso que vai fechar as contas hoje dentro do setor. Perfeito. Você trouxe esse apontamento, né, Paulo? A gente teve na safra 21, 22, de fato, um cenário bastante complicado, né? Porque tivemos seca, tivemos geada, tivemos incêndios impactando, né? E esse cenário até trouxe algo de reflexo com esse atraso que a gente teve lá no início da safra 22, 23, no início dos trabalhos, né? Eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre esse cenário atípico que a gente teve lá na safra 21, 22. Agora a gente tem até uma recuperação, né? E a gente imagina que no próximo ano isso seja ainda melhor. Mas resume pra gente o cenário complicado que foi pro setor na safra 21, 22. Por favor, Paulo. Bom, Jonas, como todos sabem, o agro, ele é muito, depende muito do clima, né? E isso aí faz com que a gente, nós passamos aí, esses últimos dois anos aí, bem, com uma deficiência muito alta, né, líquica. Impactou realmente nas produções, tá? Mas como eu falei, graças a Deus, na nossa região específica, ainda não foi tão grande quanto as demais. Assim mesmo, pegamos aí giadas, pegamos uma estiagem prolongada e tal. Esse ano de 22 está sendo um pouco diferente, né? Na matéria de clima, está chovendo na época certa, né? Se continuar desse jeito, nessas previsões que estão tendo aí, se realmente for se afirmar, porque você sabe que cana de açúcar, ela gosta de calor, luminosidade e água, né? E isso vai depender agora do mês que, sempre a gente fala assim, que o mês que a cana ganha mesmo, né? É o mês do final de dezembro até começo de fevereiro, que ela ganha uma tonelada dia por hectare, né? Isso aí vai dar um diferencial para a safra, para a sua safra. Mas tudo indica, pelo que está sendo fechado nessa safra atual, que realmente o ano passado é igual para melhor, tá? Porque, como os canaviais foram muito afetados, eu estou falando de modo geral, né? Não especificamente da Tecnocana, mas de modo geral, os canaviais foram muito afetados, com tudo isso que nós já falamos aqui de seca, de hada, né? Isso atrapalha muito, porque você vê, nós mexemos com uma cultura não anual, uma cultura semiperene. Então, esses cinco anos de corte aí, né? Consequência. Então, isso vai sobrar nas canas que, realmente, no ano passado, pegou uma falta d'água, a paixão da socaria, que vai ser o final agora dessa safra, né? Mas, o ano que vem, ela ainda tem um pouco de déficit, mas com essa melhora no clima, com essa deficiência hídrica aí sendo bem melhor, nós, pelo contrário, não temos tendo deficiência hídrica, isso vai melhorar muito com a produtividade. Isso vai causar aí uma produtividade satisfatória em cima do que foi no ano passado, né? Esse ano também já está sendo melhor. O ano que vem, eu acho que eu peio eu, na minha perspectiva aqui, que vai ser melhor ou igual até. Eu já estou fazendo aqui, para o uso, né? Para o bando nosso aqui, nós estamos jogando uma céssima aí de um mínimo de 3 a 5 toneladas por hectare de cana, né? Isso vai fazer com que, realmente, vai nos proporcionar aquilo que nós estamos perdendo em preço, né? Porque a cana, ele está mostrando que nos próximos dois anos, nós estamos em um preço não tão satisfatório. Então, aumentando a produção e também o custo, que aumentou bastante, né? Esse custo nosso esse ano, essa safra já foi, né? Nós temos que pensar na safra que vem, que o custo é maior. Então, um pouco, esse acréscimo de produtividade vai ser muito bem-vindo para fazer essa devasagem de custo e produção, né? Isso vai ser muito importante. Com certeza. Equilibrando aí, né, Paulo, de alguma forma, você trouxe um ponto importante, que é esse tema custos, né? Porque a gente vem, né, de algumas safras com preços até satisfatórios, né? Quando a gente fala em termos de açúcar e de etanol, né? Que são os principais produtos que a gente consegue obter através da cana de açúcar. Mas tem essa tendência já de um preço nos próximos dois anos não tão satisfatório. Só que o custo, né, Paulo, segue elevado e sem perspectiva de que isso mude, né? Muito no médio prazo. Como é que você tem visto esse cenário, Paulo? Esse fechamento já foi, né? Nós já pagamos esses insumos, né? Já foi paro, praticamente, né? Então, nós já estamos visualizando o que vai ser no ano que vem, tá? Os insumos estão, assim, principalmente a parte de fertilizantes, caíram bastante já, novamente, do que foi, né? Porque essa consequência foi drástica aí sobre a pandemia, não só a pandemia, depois a guerra. Isso tudo influenciou bastante, porque os ativos vêm muita coisa de fora, né? E o transporte, tudo isso aí, a logística pegou muito. Isso aí fez com que os produtos, os insumos, os fertilizantes, subissem muito, né? Então, no próximo ano, nós estamos esperando aí que o mercado dê uma acomodada, né? Nisso tudo, né? Nós vemos um ano político também bem certo, reto. Difícil de você predicionar aquilo que realmente estava acontecendo e aconteceu, né? Mas a previsão é que o ano que vem, como já falei, o preço normaliza um pouco mais aí, principalmente em fertilizantes, né? E estamos aprendendo com tudo isso, que eu falo que na crise que a gente atende, né? Na crise que a gente vê as soluções a ser tomadas, né? Nós estamos mexendo bastante com produtos biológicos, produtos orgânicos, né? Isso tudo que vai mexer no preço. Nós temos que, com aquilo que eu falo, né? Nós temos que, o que faz o custo, né? A diferença é a produção, né? Se a gente tiver uma produção boa aí, você cobre o custo. Senão, fica difícil para se manter no negócio. Porque, como falei, esses dois próximos anos aí, a previsão não é muito boa, não? Quanto a custo, né? Então, é algo que nós temos que mexer, em produtividade. Isso que nós temos que focar, fazer aquilo que realmente a cana responde, né? Porque tem muitas novidades, muitas coisas que ainda, elas não estão mostrando aí aumento de produtividade. Então, esse manejo, isso aí, nós temos que não podemos fugir muito daquilo que já está dando certo, né? Então, melhorar os manejos, aplicar os insumos certos, os demicidas, os fertilizados, os esseticidas, os dematicidas, são muito importantes hoje, né? Para não queimar a cana, isso mudou-se muito no cenário, né? Nós estamos pagando um pedágio aí grande por isso. Esse motivo, quando se fala em doenças e pragas, principalmente pragas aí, deu um motivo de não queimar mais o sol. Isso não tem mais um retorno, né? Nós podemos viver com isso. Só que a gente tem que cada vez mais se especializar para isso aí não atrapalhar as produções, né? Realmente, você pegou em produção, mas com o foco agora, com as novas tecnologias, com muita coisa entrando no mercado, né? Do setor agrícola, nós temos que fazer um manejo melhor aí para a produção melhorar cada dia que passa. Perfeito, Paulo. Bom, pra gente finalizar, então, você já até trouxe, né? Alguns indicativos aí de como deve ser a safra 23, 24, que a gente vai começar, de fato, né? A ter andamento no centro-sul do país lá em abril do ano que vem. Mas imagino que a atenção já esteja aí na região bastante voltada, né? Para essa próxima safra, porque a gente teve chuvas recentemente, a gente tem chuva prevista para esse final de semana também. Como é que isso beneficia o que a gente pode vir a ter lá na temporada que vem, Paulo? Quais são as expectativas? Jonas, a gente fala que cada ano é um ano, né? O ano safra nunca é igual um ao outro, né? Mas nós temos um fator que é bem significativo, que chama-se as chuvas, né? E realmente está sendo bem melhor com o Valeiro, né? Isso aí vai fazer com que realmente vai se escorrer dentro das normalidades que nós estamos pensando, que nós estamos almejando, eu acho que realmente tem esse aumento de produtividade, né? Mas aquilo que eu falei, vai ser um ano que você vai passar ali, que você vai ter que focar nas ATMs, né? Porque o que manda é a ATR, né? E aí nós temos que fazer um manejo aí com maturadores, para melhorar, porque quanto mais rejeta a cana, né? O que eu digo que a ATR é menos açúcar, né? Então nós temos que trabalhar em cima disso, em manejo, no terceiro eixo, que é na coleta, né? Procurar aí, cada vez mais aumentar o índice de sacarose na cana, para fazer com que as ATRs melhoram, que é isso que nós somos pagos pela ATR, né? E a ATR, por equitar, é uma coisa que ele tem que focar bastante aí, para poder fazer com que supra essa necessidade, como eu falei, de preço e tal. E os custos já foram altos nesse ano, que está praticamente se acabando, né? Nós fechamos o ano, só o ano que vem, mas nós já estamos vendo aí que realmente aí já está... Esse dinheiro já foi gasto, né? Então não tem como nós temos que recuperar na próxima safra e fazer com que realmente tenha produção, porque senão não vai cobrir os custos. Perfeito, Paulo. Trazendo aí o cenário de Macatuba, o Paulo, que é produtor de cana, diretor da Tecnocana, né? E fornecedor do Grupo Zilo. Paulo, muito boa tarde, obrigado aí por essa entrevista. Sempre que tiver novidades aí, queremos contar com você. E é claro que a gente volta a se falar ao longo dos próximos meses, para ir atualizando as informações aí da região, tá bom? João, como falei no início, eu que agradeço, tá? Estamos à disposição aqui, como precisar, estamos às horas, viu? É só entrar em contato com a gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí, pela oportunidade. Obrigado você pela atenção aqui, nos concedendo essa entrevista ao vivo no Notícias Agrícolas. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente fica com o nosso site no ar, 24 horas por dia. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas.